Boa rapaziada, hoje começando o vídeo pra vocês, estou aqui no Sevilla, tá tendo uma final de futebol aqui, tá muito barulho de fundo mas acho que o microfone vai dar uma isolada aqui na minha fala pelo menos, vocês vão conseguir entender o que eu tô falando Hoje eu quero falar com vocês ali na capa do vídeo sobre revistas físicas de skate Era uma parada que na minha época era mensalmente tinha nas bancas de jornais e era uma parada muito da hora Essa aqui é uma revista da 100% skate, ela continua fazendo as revistas mas acredito que seja uma por ano ou duas no máximo E essa aqui é uma revista que tem na capa aqui o Luca Chaparral, o ano de 2001, a maio de 2011, edição 158 E é uma revista que mostra todo o corre de skate aqui, o Chaparral, acho que é nos Estados Unidos, não sei se é na Califórnia, dando três meia flip, pulando aqui E nessa revista tinha o quadro, o colação de grau, deixa eu achar aqui o colação de grau, deixa eu ver se eu acho aqui o meu Colação de grau, aqui ó, aqui era o colação de grau, está aí aqui a minha foto sequência Onde eu dou um switch flip 180 caindo de manual, passo o gap e caio de manual na guia e saio andando Então aqui tinha uma mini entrevista que era muito legal, tipo, era um quadro que era espaço amador e depois virou colação Então para muito estalho aqui nas anteriores tem meu amigo também, Ícaro Corrêa aqui, aqui em Campo Limpo também, dando um flipnoso passando o gap Então é muito da hora essa revista, porque tinha esses quadros onde amadores podiam participar Sem falar que tem várias propagandas, várias matérias, CMYK, vários outros quadros dentro da revista Antigamente não tinha as mídias digitais, então era mídia física, que era assim, né, as revistas Tinha a 100% skate e também uma bem forte no Brasil era a tribo skate Eu tenho um exemplar aqui, ó, que na capa aqui é o Kaique Silva dando um frontside blanche lá na Rússio Essa parede era bem difícil de andar na época Era uma revista também que postavam mensalmente também E é legal que você via toda a cena de skate, contando todas as matérias, propaganda das marcas também Que ajudavam a manter viva a revista, porque através de propaganda conseguiam fazer a revista, né, em si Então é uma parada muito da hora E é uma parada que está morrendo, né, tipo, eles estão cada vez menos sendo postados A tribo, ela parou de fazer as revistas A única que se mantém firme é a 100% Inclusive eu tô aqui com o último exemplar que saiu aqui na capa Tá o Rafa Ueda, filho do Lincoln Ueda, que é muito legal Saiu recentemente todo esse trabalho, ó, Drop Dead, ó Aqui tem todo o índice falando as paradas que estão saindo Tui aqui em Fortaleza, onde o pessoal foi fazer uma sessão Então assim, é toda uma matéria de uma trip registrada em fotos com os fotógrafos Então tipo de um trabalho de fotografia muito legal Agregava valor, né, tanto para os fotógrafos quanto para os skatistas Porque é importante ainda, até hoje, é importante você estar dentro de uma revista Porque isso agrega valor no seu rolê de skate Só que hoje a nova geração nem sabe o que é isso, né, nem sabe o que é revista Então aqui, ó, tem várias matérias, tipo, a tour da Monster aqui, ó Os caras tudo manobrando Raíssa Leal aqui na rua, dando flip Então é muito legal, ó, o Ricardo Dexter, o Gabriel Fortunato E o legal aqui, ó, tem a entrevista do Robson Dias Aqui, ó, que também fez parte do vídeo da Zat do Flanantes O Robson Dias aqui que tá manobrando muito Saiu uma parte dele, eu fui lá na Premiere deles A marca Perfume, muito legal Então muito style O quadro que eu falei pra vocês, CMYK Onde várias fotos, os caras vão fazendo foto, ó Thomas Lozada fez essa foto Alan Carvalho, o Ban, fez essa aqui, ó Um boneless, muito style Aqui tem várias fotos, sempre tem aqui, ó Acreditando os fotógrafos E isso é muito importante pra quem faz fotografia Porque conseguiria, tipo, consegue, tipo Fazer um dinheiro também pelas fotos Pelo trabalho artístico, né Que é fazer uma foto Que não é fácil fazer uma foto Pegar um momento exato É bem difícil E aqui tem várias fotos do Ban, aqui, muito legal E aqui, agora deixa eu procurar aqui Que é a parte do Zat Deixa eu ver se eu acho aqui a parte do pessoal do Zat Depois desses caminhos Aqui, ó Falando sobre o vídeo da Flanantes O último vídeo que saiu Que é a zona autônoma temporária Aí tem o Murilo Romão Robson Dias Fábio Cristiano Chupeta Então é um vídeo que saiu aí Em colaboração com a Asics Eles fizeram esse trabalho De fazer um vídeo Ficou bem legal Tipo, o Murilo Romão aqui, ó Dando um cruquinho aqui Muito style Cruque 270 out As mina também Marcando presença aqui Fábio Cristiano Feedback ali no negócio E já aproveitando esse gancho de revista E falando sobre o Murilo Quarta-feira agora Às 11 horas Vai estar saindo um vídeo Que é o novo quadro aqui do canal Que é o Skate Contexto Com o Murilo Romão Iniciando aí Contando toda a história Trajetória dele Desde o corre dele Como skatista profissional Desde o Insta Molusco Que é a parte que ele fazia filme Até se tornar Flanantes A Correia do Vale do Angabaú Como eles recuperaram Fizeram lá um memorial de skate Ele contou toda a história Como que foi o corre E até hoje Os vídeos que ele faz Do Flanantes Que tem Andralilhagem E outros Como o Zat Também saiu E várias outras coisas que eles fazem Através do Coletivo Flanantes Vai ser um documentário Barra Day Day Life Um pouco de entrevista Que é um formato novo Aqui no canal E vocês vão curtir bastante Então fique ligado Se quarta-feira Está disponível aí no canal Se esse vídeo sair depois Então já saiu Quarta-feira Está aqui no canal Você pode estar conferindo Clicando aqui no e-card Dá uma moral Que esse vídeo Ele é um trabalho Para estar fazendo E é um vídeo longo Onde aprofunda um pouco Cada história de skatista Onde eu vou trazer Vários skatistas Fotógrafos Artistas E tudo mais Que está relacionado com skate Para contar histórias E tudo que eles fazem Pelo skate E agora voltando aqui Para a revista Porque como vocês podem ver aqui Na época que saia a revista Olha o valor que era na banca Era R$6,90 A revista Quando tinha era bem baratinho E você tem um produto aqui Físico Que eu acho muito da hora Mostrando todo o valor De uma revista física A revista Vista também fazia Essa parte física também É bem legal Eles são bem voltados Para a parte arte urbana De pichação Grafite E tudo mais E nessa revista aqui Quando saiu a minha revista Na 100% Minha foto sequencial Na mesma semana Saiu essa revista Saiu uma foto minha nessa revista E foi uma foto do Léo Laprano Amigo meu De longa data Aqui ó Uma foto com duas páginas De um Sweet Hill meu no solo Do antigo pico que tinha ali Que era um lado liso É mó legal ó Leandro Barsotti Sweet Hill Flip Campo Limpaulista Foto Leonardo Laprano Inclusive hoje É aniversário dele Então parabéns Léo Estou gravando hoje domingo Hoje é seu aniversário Muitas felicidades Muitos anos de vida Muito obrigado por fazer parte Da história do skate Comigo Ter feito essas fotos Deixado eternizado aqui Na revista Vista Essa foto aqui Sweet Hill no solo Como tem a pichação de fundo Ficou bem o contexto da vista Eles gostaram bem da foto E publicaram Eu conversei com o Flávio Sameli Foi ele que aprovou Essa foto na época E ele falou que lembra Essa foto Achou bem legal Que ele é um dos donos Da revista Vista Hoje é uma mídia digital Que faz vários outros trabalhos Com a cena do skate E também com arte cultural E tudo mais Então é bem legal Porque isso também mostrava Todo o trabalho de fotografia Toda a arte urbana Relacionada com o skate Umas fotos muito legais Que hoje em dia você não vê Na parte digital Você vê o mediatismo da internet Hoje você não vê algo legal Assim como Como isso conta uma história Como tudo isso Faz parte do skate Tá ligado? E é muito da hora Tipo abaixa o parlamento estudantil Tem tudo um protesto Junto com o skate Tudo que o skate sempre foi E sempre vai ser Que hoje a molecada Da nova geração Não consegue ver Olha, uma foto artística Do Cristo Um reflexo da água Então assim É uma parada Que no skate Praticamente tá morrendo Porque a galera Não dá mais valor pra isso E é bem triste E aqui tem um exemplo De uma revista aqui Que tá vindo também Que é a Dex Do meu parceiro aqui André Paiva Ele tá fazendo uma revista digital Só que se você também Pode comprar ela física Essa aqui foi um exemplar Que a gente fez na época Com eles Tem aqui a capa do Do Leandro Souza Aqui Dando as blend back E dentro dessa revista Tem a matéria Do bolacha Inclusive tá aqui Na pista hoje andando Saiu recentemente no canal Já fez parte do canal aqui Bolacha Dando as manobras aqui Tem também o Tavinho Que fez parte do canal Por um bom tempo Uma foto dele aqui Inclusive foto do Léo Laprano Toda matéria falando aqui Que era o Flow AM Era mó legal É bem legal Esse quadro que eles fazem E aqui Logo pra frente Vai ter uma matéria Comigo Que é o Flow Materia Deixa eu achar aqui Hoje eu conto um pouco Da minha história Do canal de skate Tudo que eu tô fazendo Deixa eu achar aqui Legalzinho Calma aí Aqui ó Aqui tem o Flow Materia Onde eu conto Toda a história Do canal O tempo que eu ando skate Algumas fotos Do Léo Laprano Que tinha arquivado Que a gente não conseguiu Fazer a publicação Mas tava aqui ó Manobra Suite Frontside Tail Suite Frontside Crooked Aqui na borda Quando a gente fez aqui A história do banco Do Sevilla né Como que formou O nome Sevilla também Eu expliquei tudo aqui E aqui tá o banco Aqui as viagens Que é a Skate Nation O pessoal Das primeiras viagens Túlio Skate Nation Manobra no mesmo pico Saindo 100% lá Então é uma coisa Que fica eternizado É uma parada física Que eu gosto muito De guardar Eu me arrependo muito De não ter comprado Mais revistas na época né Mas faz parte E pra você ver ó Que é uma coisa Que é tão importante Quando eu tava lá na Califórnia É esse encarte aqui Do vídeo Define Da Primitive Isso é muito legal ó Porque aqui conta toda a história Através de fotos De como foi fazer O vídeo da Define Então tipo assim Conta toda a história aqui Do pessoal manobrando A galera que colou na sessão Tudo mais ó Aqui tem uma história Que é o pico de Miami Então aqui tem um mural Famoso de Miami Aqui como eles fazem Pra poder banobrar A polícia vem Depois tem que pintar de volta O obstáculo Então as fotos relatam E contam histórias Apenas com um frame Isso é muito da hora Tipo isso é uma parada Que a galera não dá mais valor E olha que legal Tiago Lemos Suíte François de Fibro Esse pico aqui ó É muito cabreiro lá na Califórnia Muito foda E olha que da hora Tipo aqui com toda a história Todo o contexto De todo o trabalho Que foi feito Pra fazer o vídeo E isso é muito legal Tá ligado Isso é uma coisa Que as marcas hoje Não investem mais Porque não tem por que fazer Tá ligado Porque ninguém consome Esse tipo de produto E esse vídeo é um pouco Pra mostrar pra vocês Nova geração Que existe isso E existe uma parada Que o skate ainda respira Que é Dá valor a fotografia Dá valor a histórias Dá valor a tudo isso E é por isso Que eu tô fazendo O quadro Skate Contexto Pra tentar Reducar vocês E ajudar De alguma forma Mostrar como que é o skate E a história em si E aqui ó É uma revista nova Que tá vindo no mercado Que é a revista do Leandro Mosca Junto com o Douglas Pietro E Guilherme Teodoro O Gui Teodoro Que é a C-Life Magazine Que nada mais é Do que a C-Vida Aqui é o nosso local C-Vida Virou C-Vida Skate Shop Através com o Leandro Mosca Criou a loja E agora ele criou uma revista Impressa C-Life E olha que legal Aqui tipo É uma revista internacional Diretamente da Espanha Porém Com vários brasileiros E vários trabalhos De fotógrafos brasileiros Também E tem todas as matérias É tour da galera Que colou pra Europa E é muito legal Que aqui tipo Conta toda a história E é uma revista E é uma revista que vai rodar Pro mundo todo Porque tá em linguagem Inglês Então dá pra todo O mundo todo Poder acompanhar Esse trabalho E é um trabalho De arte muito legal Com várias propagandas Que é o que mantém A revista viva Através de propaganda Que as marcas Pagam pra estar ali Matéria com o Thiago Lima De BH pro mundo Aí também Manobrando muito Muito da hora Tem várias fotos ali De propaganda Pra poder Ajudar Pra hypergrip Também da lixa Aí eles fizeram Toda essa matéria Aqui também Então assim É uma parada Que se mantém vivo O Leandro Moço Teve essa ideia De fazer revista Junto com Douglas Pietro E Gui Teodoro Então é uma revista Que eles tem a intenção De soltar mais ainda Mais algumas edições Essa aqui é a primeira edição E é um trabalho Muito bonito Que merece ter o respeito Então pra você Que tá aí Acompanhando esse vídeo Agora Não entende um pouco Da mídia física Eu vou deixar pra vocês Os links aqui na descrição E das mídias digitais De repente tem Tanto da 100% Da tribo e tudo mais Pra vocês acompanharem também Através do digital Já que você não tem acesso A física Mas se você tiver acesso E poder comprar Comprem, valorizem Guardem Que isso aqui É a história do skate Isso aqui conta toda uma história Conta toda a parte de fotografia Olha essa foto Que incrível É um lugar famoso Olha aqui Gabriel Ribeiro Flip Foto Paulo Macedo Irmão do Buchecha Que fez essa foto Uma foto muito bonita Então assim Valorizar essas coisas Porque cara São coisas que estão se acabando Paulo Macedo Fez várias fotos aqui Deixa eu ver se eu acho Uma foto do meu mano Diego Aqui pra mostrar pra vocês Essa aqui é uma foto Do Leandro Mosca Olha que fotão Que da hora mano Muito legal Mostrando tudo O contexto da praia de fundo Então assim Existe todo um trabalho De arte na foto Que tá sendo desvalorizado Skateboard podcast Aqui ó Também que tem o podcast Da galera lá O Daba Show Podcast que tem na Espanha Em Barcelona Aqui ó Ariel Junior Matéria com ele Então assim Todo um trabalho De fotografia Que é incrível Tá ligado Tipo Você vê a parafa Nossa mano Que bagulho lindo Tá ligado De ver Tipo É um trabalho de foto Que a galera Tipo não dá mais valor Tá ligado E isso aqui Olha que legal Tipo tudo isso aqui Tem toda uma foto Os picos mostrando Contando a história Das manobras Isso aqui faz muita falta No skate Na minha época Pra aprender manobra Eu tinha que olhar a foto Assim Ver a posição do corpo Das fotos Das fotos de sequência Pra aprender a manobra A revista impressa Faz muita parte Da minha evolução de skate Porque era o que a gente Tinha acesso Pra poder olhar Sabe Não tinha vídeos Ensinando manobra Não tinha vídeo party O tempo todo Aqui ó Foto do Diego Sarmento Aqui ó O Fejas aqui ó No ele foi Sai no slide O trabalho Diego Tem um trabalho De foto muito legal O trampoleiro Vitória Mendonça Muito legal também Foto do Junior Pig Muito naipe Então assim Na minha época Eu tava falando Tinha que olhar a revista Ver o débito sequencial E aprender as manobras Era muito incrível Tá ligado A escassez que a gente tinha De mídias né Não tinha vídeo A vontade Vídeo pra ver O tempo todo Então mudou muita coisa Hoje tá muito mediatismo Vídeos rápidos né Você aprende tudo Muito rápido Mas a importância Disso no skate É incrível Você ter isso Fisicamente E contando uma história Então eu queria falar Um pouco sobre isso Nesse vídeo Eu não acabei resumindo Como um pouco longo Essa parte Mas é que é tanta coisa Pra falar sobre isso Porque isso faz parte Do skate É a essência do skate E a gente não pode Deixar isso morrer Assim como a gente não pode Também deixar de Gravar com pessoas Que contam histórias E é por isso Que eu tô fazendo O quadro Skate contexto Pra tentar contar A história das pessoas Dos fotógrafos E tudo mais Pra que vocês aprendam Um pouco mais de skate E essa vai ser Minha visão aqui no canal E hoje eu tô aqui no Sevilla Vou tentar dar um rolezinho Tenho os objetivos também De dar algumas manobrinhas Quero tentar mandar Algumas manobras Tipo Que eu não filmei ainda Assim Depois que eu voltei A andar de skate Porque eu tô com o pé Bem dolorido ainda Inclusive essa semana Não vai passar Eu vou fazer o corre da ressonância Porque eu tentei andar Forçar E conseguir parar De ter dores no pé Mesmo forçando Andando de skate Fortalecendo Só que não foi o suficiente Eu não consigo andar de skate Tranquilamente Porque ainda tá incomodando Bastante o movimento Eu vou ter que ver isso Na parte médica De ressonância Então É isso Falando um pouco Sobre as mídias físicas E agora a gente vai Manobrar Vamos lá Falei bastante Espero que vocês tenham Entendido um pouco sobre isso Vamos lá Bom Agora Vou tentar dar umas manobras Dei uma aquecidinha bem de leve E tentar acertar três vezes Com as manobras Que eu tô com medo de mandar Assim Um pouco receoso Uma delas vai ser Frontside Smith no corrimão Já mandei algumas vezes Aqui no canal Quando eu voltei a andar Mas ainda é uma manobra Que eu demoro um pouquinho Pra bloquear Então eu vou tentar dar Smith front No corrimão três vezes Pegar a base mesmo Acertar três acertos Vocês vão ver as tentativas Também frontside 50 Que eu tô com medo Então como o Smith já ajuda um pouco O 50 vai ser quase próximo Então vai ser essas duas manobras A princípio Depois eu volto com mais manobras Então vamos tentar essas daí Vamos lá Eu perdi a seguir hein Eu perco um pouco do medo Mas no começo dá aquele receio Eu fico amarelando muito Esse é o problema Ficar errando Por causa da insegurança do pé E de repente machucar o pé Agora vou pro frontside 50 Vamos lá E aí Eu faço primeiro Mas quando eu consigo entender Eu consigo mandar Só que se você ficar tentando Um tempo amarelando Minha mente reseta É muito complicado Por causa do pé Dá um pouquinho de insegurança Sabe? De errar e pisar com o pé em vão Então eu tenho que tomar cuidado E agora eu vou tentar Dar Overcrute Que é tipo Nozgrade no corrimão Me fala aí Se você fala Overcrute Ou Nozgrade Quando você dá Bem de frente Dá um crux ao contrário Fala qual que é a pronúncia correta Nozgrade Ou Overcrute E também um frontside salad Hoje vai ser focado Nessas manobras de front Que eu tô com um pouco de dificuldade Então vai ser Frontside salad no corrimão E o Over Acho que eu vou começar com o salad Que eu tô com mais segurança E o Over vai ficar pra depois Então vamos lá Tem que acertar três também Partiu Demorei pra acertar Foi os três Agora Over Vamos ver se eu consigo dar o Over Tô com medo um pouquinho De apertar o pé Mas nem tá Se não conseguir A gente aborta Mas nem dá Eu acho que o Overcrute Ali nozgrade no corrimão Eu não vou conseguir mandar Não sei o que aconteceu O primeiro eu tentei Encaixou Escorregou Eu me senti confiante Fui tacar o outro Amarelei E depois eu não consegui mais Vou mandar uns Fançar ali nozgrade Na borda ali Pra desbloquear o movimento Aí depois eu taca no corrimão Então Eu vou soltar três nozgrade Na borda ali Altinha Depois eu tento tacar no corrimão Se tiver coragem Então pelo menos O nozgrade vou dar na borda Vamos lá Agora É só juntar os dois no corrimão Mas ainda tô com a mente travada Pra desbloquear o nozgrade ali Foi um pouquinho difícil Na minha mente Agora vou tentar mais alguns aqui Se não sair Eu não tento mais Então vamos lá tentar o Overcrute De novo Overcrute ou nozgrade? Comenta aí qual que é A pronúncia correta Vamos lá O skate é muito psicológico Tipo eu tava com muito medo De encaixar Fui no palco Desbloqueei o nozgrade Pra tentar o Overcrute Que também é nozgrade No corrimão Saiu as três manobras Bom Eu acho que tá bom De manobra Eu tô bem assim Limitado com as manobras No último vídeo Que eu postei aqui Com o Zion andando aqui Eu consegui mandar no Likrute Tava com uma base legal Só que eu colhei Nos outros dias Fiquei com medo de mandar Então eu vou ver Se eu consigo desbloquear No Likrute ali Tentar acertar três vezes Pra finalizar Essa sessão aqui no Sevilla Desbloqueando as manobras Então No Likrute No Likrute No caixote lá onde ele nosgrade Vamos ver se eu consigo mandar três Partiu Não consigo Você bloqueou Tá gravando Bom No Likrute Eu vou ficar devendo É engraçado Porque Foi antes de anteontem Não sei antes de ontem Foi na quinta-feira Quinta-feira Hoje é domingo O Zion E Tava de boa no dia Tava confiante Acertando É muito louco Hoje eu não tô conseguindo Nem abaixar e dar o Noli Tô com dificuldade Vai tá meio Doendo aqui A parte da canela Assim dói o movimento Porque tá limitado Eu acho que eu vou ter que Esse corre da ressonância Acho não Vou fazer esse corre da ressonância Pra ver se eu tenho que operar Ou fazer alguma coisa A fisioterapia Pra botar o movimento Que não tá legal não Eu preciso desbloquear isso Eu tenho as manobras Pra acertar Só que eu não consigo Tocar ela por causa do medo De errar E se eu errar E pisar com o pé em falso Alguma coisa do tipo Dá muito medo De machucar ainda mais o pé E ficar mais tempo Sem andar de skate Assim do jeito que eu tô andando Eu consigo andar Mesmo com medo Então por isso que eu ainda não fui Ainda fazer ressonância Também pelo medo De saber que talvez Tem que operar E ficar sem andar Então eu acho que a minha mente Tá bloqueando de fazer esse corre Mas nessa semana não passa Eu vou fazer essa correria E talvez eu mostre pra vocês Aqui o resultado E tudo mais que tem que fazer E contar essa história Pra vocês também Eu acho que é basicamente isso Deu pra dar um rolê hoje Acertar algumas manobras Falei um pouco das revistas também Que é muito importante Como vocês viram no começo do vídeo Não deu pra falar muito bem Porque é muita coisa É muita história Então dê uma pesquisada Você que tá andando de skate Tá começando a skate agora Pesquisem tudo em a história do skate Entenda como que vem o skate Dê valores também As coisas físicas Porque elas estão cada vez Mais escassas E mais difíceis de acontecer As revistas hoje Se sustentam através de patrocinadores Que colocam as suas propagandas Que colocam a sua equipe Pra fotografar com o fotógrafo E eles pagam os fotógrafos Pra fazer as fotos Videomaker pra filmar Pra ter o acerto também Porque você não acertar a manobra Ou você não sai a foto na revista Então tem todo esse contexto Essa história Dentro da revista E hoje você vê muito Mediatismo na internet Os caras postam Aprende a manobra Já filma Já posta Não acerta mais Postam foto de qualquer jeito Não tem nenhum Preparo E nem estudo fotográfico Atrás da foto Simplesmente Todo mundo hoje é videomaker Todo mundo hoje é fotógrafo E é cada vez mais Essa profissão Fica difícil de trabalhar Na cena de skate Então valorize Quem trabalha com isso Procurem Entender um pouco mais Sobre a história de skate E essa é a ideia do canal Também aqui Que eu vou trazer Junto com o skate Com o texto Começa com o Murilo Romão Que vai sair quarta-feira Se esse vídeo saiu depois Já está disponível aqui no canal Você pode conferir Onde ele conta Toda a história dele Com o Insta Molusco Que ele começou O processo de vídeo A carreira dele Como skatista profissional Corre do Vale do Angabaú E depois todo o projeto Com o Flanantes E uma sessão Com toda a galera Que foi rolando em São Paulo E gravando Então trazer bastante conteúdo Pra contar histórias De skatistas Que fazem acontecer no skate Então valorize aí As revistas Valorize os skatistas Que fazem Corre atrás Faça você também Não fique só no skate Estude Procure entender Como que é a história de skate Quem trouxe O skate pra sua cidade Quem tá fazendo o corre Pra poder trazer Toda essa visibilidade Que existe o skate Porque se não fosse as pessoas De anteriormente Que fizeram tudo acontecer Hoje não seria tão fácil Andar de skate quanto é Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo um pouco mais Pra trocar ideia E me desafiar a acertar Algumas manobras E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu like O seu like é muito importante Se você não é inscrito aqui no canal Ainda se inscreva no canal Ativa as notificações E como eu falei Valorize aí o skate nacional Valorize as pessoas Que estão fazendo acontecer Que é muito importante Tamo junto E até o próximo vídeo